Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vener Casagrande, vídeo com muitas informações importantes. Flamengo, enfim, apresentou o Vitor Pereira de maneira oficial, ou seja, o treinador quebrou o silêncio e comentou a primeira vez a saída do Corinthians, de uma forma polêmica, justificando a saúde de uma pessoa da família, e dias depois fechou com o Flamengo, o treinador falou sobre isso, Marcos Braz e Bruno Spindel confirmaram o interesse, confirmaram interesse não, mas confirmaram que a diretoria gosta de dois nomes que estão sendo especulados no Flamengo, que a gente já até comentou aqui no canal, Vener Casagrande, e vamos falar agora. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com os amigos. Por que você tem que fazer isso? Porque você fazendo isso, você vai ajudar o canal Vener Casagrande crescer muito mais, atingir o maior número de pessoas possível, chegar a 300 mil inscritos. Que tal você ajudar o Vener Casagrande? Pois é, é fácil, galera, é simples. É só se inscrever, dar o like, pegar o link e jogar nos grupos aí do WhatsApp que você participa. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O PIX está aqui na descrição e o link para o clube de membros também. Vamos lá, pessoal. Vou começar falando sobre o Vitor Pereira, que falou sobre a saída dele. Ele disse o seguinte, Vou aproveitar a oportunidade porque estive calado esse tempo todo. Muita coisa dita por quem não me conhece. Vou esclarecer porque esta é a verdade. Minha vinda para o Brasil há um ano acontece de uma forma. Eu não tinha essa perspectiva de vir e eu aceitei para ficar um ano. E esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, dedicação e sofrimento. Muitas noites sem dormir. Foi assim que estive sempre até o último dia de contrato. Eu sempre transmiti ao clube que acabaria a temporada e eu iria para casa. Há muitas famílias por esse Brasil que lidam com alguma situação familiar séria igual a minha. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca na minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa apoiá-los. E eu fui sempre honesto dentro do clube, dizendo a minha decisão de voltar para Portugal. E a prova disso é o que eu falei com a torcida, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu fiz essa declaração. Não houve mentira nenhuma. Isto é a verdade. Quem disser alguma coisa além disso está mentindo. E ele prosseguiu aqui. O que acontece? Depois disso, depois de o campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão no Flamengo. E surge nossa primeira conversa. E eu fiquei pensando, porque o Flamengo teria um ano de muitos desafios, um plantel de muita qualidade. E eu acho que, num ponto de vista profissional, todos os treinadores iriam pensar. E eu fiquei pensando, sabendo do problema familiar que tinha para resolver. E com quem eu tive que falar era com a minha família. Se minha família entendeu que poderíamos lidar com a situação de saúde, mas que o desafio profissional seria importante para a minha carreira, eu tive que tomar uma decisão. Isso é tão verdade que meu staff não conseguiu me acompanhar, porque ficaríamos apenas um ano no Brasil. E ele finalizou dizendo o seguinte. Se fiquei a dever a alguma coisa, foi a minha esposa. Não devo mais nada a ninguém. Trabalhei sério, dei tudo de mim. Meu staff não veio, porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eu agradeço a forma que fui tratado no clube anterior. E eu retribuí com esforço, dedicação e compromisso. Aqui estou com alegria, pronto para agarrar esse projeto. Do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia. Vim ao Brasil para ganhar títulos. Só se eu for... Prestem atenção nessa parte, galera. Só se eu fosse maluco, eu não pensaria naquilo que esse projeto pode me trazer. Portanto, não sei onde estar a mentira. Não sei onde eu fui mal caráter, afirmou o técnico. É, galera. Isso foi uma resposta ao presidente do Corinthians do Ilho, que disse o seguinte na ocasião. Ele mentiu, fui enganado. O que foi colocado para nós foi colocado para os torcedores. Eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vitor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi colocado a vocês. Uma doença da sogra, ele prefiriu sair por isso. O Corinthians é maior que tudo isso. Vamos em frente. Temos condições para isso e elenco para seguir. Falou o presidente do Corinthians na ocasião. Galera, sejamos francos. É verdade que ele tem um problema na família. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira. É uma verdade. Ele tem um problema na família. Ele decidiu voltar para Portugal por conta desse problema na família. Só que, galera, o Vitor Pereira e ninguém imaginavam que o Flamengo não fosse renovar com o Dorival e que o Flamengo iria ligar para ele. Quando ele recebe o telefonema do Flamengo, tudo muda. E não é exagero dizer. Hoje o Flamengo é o principal clube do mercado sul-americano. O elenco, a estrutura, tudo que o Flamengo oferece vai chamar a atenção de qualquer profissional. E chamou a atenção do Vitor Pereira. Vitor Pereira recebeu a proposta do Flamengo, virou para a família dele e disse, olha só, eu estou com essa proposta. Vocês topam encarar esse problema por mais uma temporada? Que é o tempo que eu vou fechar de contrato com o Flamengo. A família deu o ok e ele aceitou a proposta do Flamengo. Simples assim. Qual é o problema disso? Hoje o Flamengo está acima de qualquer clube do futebol brasileiro. E é a verdade. E não só do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Então, ponto final nesse assunto. Teve gente da imprensa paulista acusando pessoas da imprensa carioca, dizendo que a imprensa carioca não teve coragem de perguntar gente, a que ponto chegamos? Chega desse assunto. E você, torcedor do Corinthians, não fique revoltado. É a verdade. No Corinthians ele não teria as condições que hoje ele tem no Flamengo. O Flamengo vai disputar o Mundial daqui a 30 dias. Então, chega desse assunto. Parou. Para de chororô. E simples assim. Ah, o Vitor Pereira é maior caráter. Você pode achar o que for. Mas eu, no lugar dele, talvez tomasse a mesma decisão. Você aí que está assistindo, talvez tomasse a mesma decisão. Você aí que está do outro lado, é um engenheiro. Você resolve sair de uma empresa. Estou dando um exemplo aqui. Mas aí, dias depois, por conta de um motivo particular, dias depois, a empresa top de linha que você trabalha na área te liga para te dar um salário bom em dia, estrutura para trabalhar, possibilidade de bonificação. Você não vai? Você ao menos vai pensar. Você pode não ir. Mas ao menos você vai pensar. Ponto final nessa história. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo, porque Marcos Braz e Bruno Spindle falaram sobre possíveis reforços. Comentaram a situação do Gerson, que foi uma negociação extremamente difícil. E, de fato, foi. Vocês acompanharam aqui no canal. E também foram questionados sobre a Agustin Rossi, goleiro do Boca Juniors, que está muito próximo de assinar o pré-contrato com o Flamengo. E Quinteiro, jogador colombiano que está livre no mercado. Esses dois nomes estão sendo especulados no Flamengo. E o Marcos Braz disse o seguinte. Em relação aos dois jogadores que você perguntou, Rossi e Quinteiro, são dois grandes jogadores. O Rossi já era um desejo antigo desde o ano passado. A gente chegou a conversar com o Boca para saber as possibilidades. A gente entendeu as razões do clube de seguir uma negociação. Isso ficou um banho-maria, até porque ele tinha contrato até o final de maio, se eu não me engano. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano. Não temos absolutamente nada com esses dois jogadores. Estamos analisando o custo-benefício. Só analisamos até que ponto temos que fazer o exercício de tentar essa contratação. O Rossi pode assinar o pré-contrato a partir de ontem, mas não temos absolutamente nada. São dois jogadores que a gente gosta e entende que são muito qualificados. Ou seja, o Marcos Braz confirma que os dois nomes agradam e muito a diretoria. No caso do Rossi, é o famoso pouco provável porque o Flamengo está vias de fato de assinar o pré-contrato. Só que, para não criar um mal-estar com o Boca, até porque o Flamengo vai negociar a liberação dele desde já com o Boca, o Marcos Braz deu essa resposta. Isso é o meu entendimento. Porque é um jogador que vai assinar um pré-contrato com o Flamengo em breve. Inclusive, documentação estava pronta, feita, para enviar ao jogador. Existe até a possibilidade da diretoria viajar à Argentina para fechar essa contratação. Sobre Quinteiro, o que eu sei é, o próprio Braz confirmou que ele é muito bem avaliado pela diretoria, ele foi oferecido, Vitor Pereira será questionado sobre a possibilidade de trazer esse atleta e o Flamengo pode abrir negociação a qualquer momento. É isso que eu sei. É tudo que eu sei até agora. Sobre Gerson, Gerson ainda vai se apresentar de maneira oficial. Eles falaram que foi uma negociação muito difícil, mas deu certo. É isso que vale. Depois de muitas idas em vidas, o Flamengo conseguiu a contratação desse jogador. Que, para mim, vou ser sincero, se não fosse a chegada do Soares ao Grêmio, que vou dar a minha opinião, um baita reforço para o Grêmio, para o futebol brasileiro, mas eu acho que ele não vai conseguir render tanto por conta do Renato Gaúcho, que não consegue extrair o melhor dos atletas. Esquece. Renato Gaúcho é um treinador fraco. O Gerson é a contratação do mercado de transferência do futebol brasileiro. Custo. Pode chegar a 16 milhões de euros. Um baita jogador. Estava no Olimpique de Marseille. Vários outros clubes queriam um jogador, sim. Então, um baita reforço. E, em breve, o Flamengo vai divulgar sobre a apresentação oficial do volante Gerson. Valeu, galera! Um beijo, um forte abraço. Tamo junto e fui!